Seu cabelo está elástico, quebradiço, super ressecado, muito danificado? Vem comigo que hoje nós vamos sambar na cara desse danificado. E aí gente, tudo bom? Como vocês viram, hoje vamos sambar na cara do cabelo danificado e para isso gente, a gente vai falar sobre a etapa de reconstrução, que é a etapa de reposição da massa capilar. Então se você está com o cabelo muito danificado, atenção, muito danificado, continua assistindo esse vídeo aqui porque ele é pra você. Então gente, se você fez química, alisamento, progressivas, coloração, descoloração ou até mesmo usou muita escova, muito secador, muita prancha e está com o cabelo extremamente danificado. Um adendo, não só quando está extremamente danificado, mas a cada procedimento pesado que você faz no seu cabelo. Então se você pintou o seu cabelo, logo em seguida faça uma reconstrução. Nós vamos falar hoje sobre a queratina líquida. A que eu uso é da Keramax, da Skaff. Ela é uma reconstrução 3R. Além dela repor a massa capilar, dela fazer esta reconstrução, ela também promete hidratação, maciez e brilho intenso. Eu vou mostrar agora pra vocês um passo a passo de como usar essa queratina com um truque, gente, que vai dar todo um up pro seu cabelo, que vai dar uma vida e reparar os danos dos seus fios. Antes de mais nada, você precisa ver por que o seu cabelo precisa de uma reconstrução. Os meus são os que estão em verde. Aí você vai lavar o cabelo apenas com shampoo e vai desembaraçar com muito cuidado, porque o cabelo fica mais rígido, né? Como não tem creme, ele fica mais embaraçado. E aí, gente, vocês vão passar a queratina líquida mecha por mecha. Coloca um pouquinho na mão, passa na mecha e eluva muito bem. Vai massageando por todo o cabelo. Depois disso, vocês vão deixar por 10 minutinhos. E aí, gente, vocês não vão enxaguar. Vocês vão passar um creme, de preferência um creme reconstrutor, mecha por mecha, por cima dessa queratina que você já passou. E aí, deixa o tempo da máscara, enxágua, finaliza e este é o resultado, gente. Olha o brilho que esse cabelo fica, sem contar que fica forte e saudável. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este é o último especial de Carnaval sambando na cara. Obviamente, eu vou trazer mais receitas, mais dicas ao longo dos dias, das semanas. Mas eu queria mesmo fazer esse especial, que são 4 coisas que muita gente reclama a respeito do cabelo. Se você ainda não viu os outros, eu vou deixar aqui no card e também aqui na descrição. Mas é isso, se gostou do vídeo, clique em gostei, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Comenta aí se você vai fazer essa reconstrução. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.